Oi bacana, como é que é? Como é que é? Eu mandei dentro de água Ninguém tem um machado? Eu Tu tens? Tenho Não serve nada Dá-lhe uma machadada, serve serve O gajo agora fica aqui à espera que venha mais algum Ei, mano, se perde Olha, o gajo caiu de lá para baixo O gajo está dentro de água Não está mal, aqui também não há problema Sim, mas lindo, foi p****nalho o gajo Por que? Fizeste uma cena à Worms? Dando uma machadada foi parar no...